Música Contra pra vocês como ficou nossa casinha Aqui a ilha multifuncional conceito aberto By Ame ou Deixe o Vancouver Saindo um risotinho de palmito A área de fogueira ali, olha Música O cozinheiro Música Cão de guarda Isso E a Alice nervosinha Música Olha o tanto de barraca lá no fundo, gente Tá bem cheio o camping Fala oi, cozinheiro Música Hoje é pra mostrar que nem tudo dá certo, né Aqui a nossa tenda Ela é daquelas comunzinha E sofreu um acidente em decorrência do vento Ela foi suturada, mas não tá aguentando muito tempo não Acordamos agora A Alice e a Mufa tá olhando o papai que foi lavar a louça E agora a gente vai tomar um cafezinho Música Música Pessoal, Diogo aqui nos últimos ajustes da nossa nova tenda Na real ela é uma barraca pra 10 pessoas Mas é super alta Tem várias portas, olha aqui uma janelinha que fecha Esse aqui é uma porta Ali no fundo Toda aquela parte cinza que é um mosquiteiro É uma porta também Se é aberto ela fica igual aqui na frente E outra janela aqui do lado Fechando tudo dá pra usar como barraca Porém como a gente tem aí em cima do carro O objetivo é usar como uma tenda, né Já que a nossa sofreu aquele acidente que a gente mostrou agora a pouco Música Música Música